Música Você aí de casa quer conhecer um pouco mais sobre a cultura e as danças da Europa? Então se ligue nessa dica, viu? A partir da próxima semana vai acontecer mais uma oficina gratuita pelo edital da lei Aldi Blanc que aqui no estado é gerido pela Fundação de Cultura e Arte, a Peripê de Sergipe. Mas quem traz mais informações é a professora de dança, a Laura Moutol. Vamos a dar danças tradicionais dos povos principalmente da Europa e da Ásia. Vão ser danças alegres, divertidas, que todo mundo pode dançar, não se precisa de experiência prêvia. Eu vou explicar em detalhe todos os passos. Então, essa oficina vai acontecer do 2 ao 13 de agosto de 9h30 da manhã a 12h. Este é um projeto proposto pelo governo de Sergipe com a colaboração da Fundação de FUNCAT. Espero vocês. Um grande abraço. E olha, para mais informações e para realizar a sua inscrição, basta acessar o Instagram arroba comedores de cuscuz. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê.